E aí rapaziada, bora pra mais um vídeo, dessa vez vou jogar de Handal, Handalier, essa skin é muito legal, Handalier, sim o cara passou todos os bans simplesmente e rushou um Shaq, minha nossa cara Então tá, vamos embora, se eu tiver, eu tenho como calterar o ult dele com a minha ult, tipo ele vai ultar em mim, se eu ultar no momento que eu for tomar o stun, o silence né, se eu ultar nessa eu vou tentar, não sei se dá bom Cara, não sei se eu faço transcendence, se eu faço isso aqui, sei que isso aqui tá bem, 30% de ataque speed, vou fazer isso aqui, tá maluco 30% de ataque speed, mano, é muita coisa, velho Fazer isso aqui, vamos embora Um Shaqzão platinado sem mais Você não vai, eu ia falar agora, você vai me gancar né, velho Blink, transcendence É claro que ele vai Sai fora, cara Meia nossa Você é o cara, velho Você é o cara, não sei nem pra que eu usei pote E ele vai estar Skinner Eu, você, não sei não Eu, você. Se for, deixa ele Se for, é como?! Quero, morrer Vamos lá! Meu deus, que slow velho! A renda é mais lenta do que tudo também. Eu cancelei a 3 dele, velho. Ele vai pegar o level 3 primeiro. Ele vai pegar o level 5 primeiro. Ele vai pegar o level 5 primeiro. Ele vai pegar o level 5. Ele vai pegar o level 5. Tu é chatão, velho. Oh, você realmente pensou que você poderia me sair. Sério, cara? Se ele brincar e ultar eu tento fazer isso. Ai meu deus. Tentar baitar ele, será que ele vai brincar? Sua torre middle está sob ataque. Ai meu deus, como é que eu errei um negócio desse, velho? Tentar baitar ele. Tentar baitar ele. Tentar baita. Para. Pelo amor de deus, cara. Tudo friamente calculado. Certo. eu tento manter um PC. Eu tenho como manter um vento er26, velho. Isso para dar uma escada, é isso que eles acreditam compreendias. E agora eu tô sem Hulk, sem Shell, não tem como eu vou lá com certeza eu vou morrer, velho, mas eu vou. Ele quer o timing, ele quer muito o timing. Esse cara quis fazer, velho, lol, mano. Aí ele trolou, velho. Aí ele trolou o rolê. Fazer um aqui e outro aqui. Aí ele trolou o rolê, velho. Ele vem andandinho na minha frente, é óbvio que ele quer o Otávio. Tá bom. 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 Ah, cara, o Sha não saiu. Porque a da animação dá um velho. Que droga, mano. Que vacilo, velho. Não, 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 não. Ah, sim. Que droga, filho da mãe. Você não é o cara do Taut? Ué, cara, achei que você era o cara do Taut. Ah, sim. Ah, mentira, velho. Quando eu ia dar dois pra dar um nocap nele, ele... Que filho da mãe, mano. Valeu, Gladiator. Não, muito longe aqui, velho. Ah, mas eu vou, whatever. Pegar o time do Red. E fazer o meu Blue. Dá tempo de fazer aqui primeiro, se ele não fez, né? Sigam-me, meus amigos. Ah, outro ficou, sério? Ah, mentira. Vem, cara. Por que o meu uniforme está subterrubado, velho? Cara, esse cara não vai fazer defesa, não, velho. O cara está... O cara está compromissado, viu? Meu Deus. Acertou os basicos. Acertou os basics. Eu estou morto. Eu estou morto. Não é para eu usar a 2 na hora que eu ulto, velho. Eu estou vacilando nisso, mano. De segundo ativo, eu não vou fazer ainda. Eu vou esperar ele fazer. Pô, que vacilão. Será que eu achei... Ah, não dá no cooldown. Acho que nem se eu tivesse ido, eu tinha dado tempo. É, esse matchup, eu não sei se é ruim para o Shaq. Acho que eu joguei Shaq uma vez. Ele vai fazer defesa agora. Cara, ele está muito forte, velho. Tipo, muito forte. Ele quer brincar. Você quer brincar? Quer? Eu tenho que base. Ele tem blink. Ele não fez o ultimativo ainda. Tá, agora... Vou botar para cá. Ué. Ele está esperando o que? Wave? Wave? Eu não vou deixar você levar assim, né, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.